É no mês de Agosto que Portugal fica contente Abre os braços e sorri para receber a nossa gente A gente que trabalha o ano inteiro para ter A alegria de chegar e a sua família ver Para sentir o nosso cheiro e os nossos gostos tão bem Até a festa lá na aldeia ficam melhores como convém Não há verão sem chegar a Portugal Os imigrantes que regressam à sua terra natal Não há verão sem chegar a Portugal Os imigrantes que regressam à sua terra natal Durante o ano a vida não é igual Falta a presença dos filhos, os filhos de Portugal Os filhos que saíram para a vida melhorar Mas tudo muda quando começam a chegar Para sentir o nosso cheiro e os nossos gostos tão bem Até a festa lá na aldeia ficam melhores como convém Não há verão sem chegar a Portugal Os imigrantes que regressam à sua terra natal Não há verão sem chegar a Portugal Os imigrantes que regressam à sua terra natal Não há verão sem chegar a Portugal Não há verão sem chegar a Portugal Os imigrantes que regressam à sua terra natal Não há verão sem chegar a Portugal Os imigrantes que regressam à sua terra natal Não há verão sem chegar a Portugal Os imigrantes que regressam à sua terra natal Não há verão sem chegar a Portugal Os imigrantes que regressam à sua terra natal Os imigrantes que regressam à sua terra natal Os imigrantes que regressam à sua terra natal